Chega e se aproxiga, eu sou Bete Negra e você está no meu canal. O assunto de hoje é o que fazer quando o nosso amigo, quando alguém que a gente ama, está num relacionamento abusivo? Fique à vontade. Eu abri lá no Instagram um espaço para perguntas. Uma pergunta ficou indo e voltando, que é o que fazer quando o nosso amigo está num relacionamento abusivo? O que você faz com um amigo na hora dessa? Qual é a melhor atitude? O que você deve fazer quando o seu amigo está num relacionamento abusivo? Então, e aí eu parei para refletir sobre isso. Primeiramente, às vezes as pessoas não percebem o relacionamento abusivo que ela está. Existem várias formas de relacionamento abusivo. Quando você tem uma amiga ou um amigo, mas você nunca é bom o suficiente para ele, por mais que você se doe, por mais que você se entregue naquela amizade, por mais que você faça coisas por ele e você quer ver o crescimento dele, você quer que essa pessoa evolua, você acredite nos potenciais dele e tudo mais. Mas essa outra pessoa, em contrapartida, apesar de dizer, nossa como eu te amo, nossa você é a pessoa mais especial do mundo e blá blá blá, nas atitudes no dia a dia, elas se mostram, elas são agressivas, te expõem ao ridículo na frente de amigos, você sempre está errada, elas sempre te colocam numa situação baixatória, ou você sempre o ridículo, o burro, você vai ser chato, de todas as formas você vai ser uma pessoa ruim naquela relação. Você sempre será cobrado de uma forma que em contrapartida não existe de volta. E quando você começa a notar essa atitude, quando você começa a notar que você está sendo sugado, você não sabia que eu era assim, eu não sei por que eu fiz aquilo, e aí começa, o jogo começa a se inverter, ele começa a se colocar como vítima, como coitadinho, que não sabe por que fez aquilo. E no final das contas, você vai ficar naquela relação, você vai continuar mantendo aquela amizade, porque você fica em pena, ou porque você acha que é verdade. E aí, não passa quatro dias, a pessoa faz tudo de novo. Porque na real, ela já sabe como pegar o seu coração. Ela já sabe que se colocar a família no meio vai dar certo. Ela sabe que se chorar mais um pouquinho vai dar certo, porque você tem algo, porque você tem coração, porque você estava entregue naquela relação. Mas o outro não. Você vai tentar dar um ponto, você vai tentar parar, e aquilo vai continuar como bola de neve. A menos que, de fato, real, a pessoa mude, o que é uma coisa muito difícil de acontecer. Isso é uma amizade. Agora vamos nos relacionamentos entre casais. Ah, então. Entre casais, as coisas são, se apresentam de várias formas, né? Tem aquele amigo que você vê que ela está num relacionamento abusivo, porque ele é agressivo, porque ele bate, porque ele chama de vários nomes que agride verbalmente e fisicamente. Você nota, claro, evidentemente, isso é um relacionamento extremamente abusivo, uma coisa absurda, e você quer tirar seu amigo ou sua amiga daquela relação. E isso também se dá pra homens. Porém, né? Isso também se dá pra homens, nas relações homoafetivas e tudo mais. Porém, o caso se agrava muito por lá das mulheres. Geralmente, na grande maioria, são as mulheres que passam mais por isso, como as vítimas das situações. Tem aquele relacionamento também, que também é abusivo, mas da seguinte forma. Ele se mostra muito bom pra pessoa. Nossa, ele é um amor, meu Deus, ele cuida dela, ele trata com muito carinho, ele busca no trabalho, ele leva do trabalho, ele está sempre envolvido com ela, mas só com ela. Os amigos dela não têm envolvimento, a família dela não tem envolvimento, é só com ela. Só que por trás, ele está explorando, ele está separando a pessoa dos amigos, dos amigos da família. Por trás, ele está colocando esta pessoa em risco, literalmente. Está se envolvendo com situações perigosas, colocando a vida dela em risco, está colocando o nome dela em risco, por causa do desenvolvimento dele. Só que quando você vai falar pra pessoa, fulano, fulana, olha o que está acontecendo, você não está vendo que essa pessoa está te explorando, está explorando os seus bens, está usando a sua casa, está usando os seus automóveis, está usando isso ou aquilo, está usando o seu nome, o seu nome, está usando a sua boa fé, está te usando. E aí seus amigos vão te alertando, sua família vai colocando você, olha, está acontecendo isso, acorda. Só que você, dentro da situação, não vê. Sabe por quê? Porque ele corre e conta o ser. É tão mais maquiavélico, que ele corre e conta toda a desgracença que ele faz, toda a desgraceira que ele faz, ele conta pra ela. E aí, quando você chega como amigo, como família, como pai, como mãe, e conta, e fala, abre o olho, ela fala assim, tá tranquilo, ele me conta tudo, não é nenhuma novidade, ele confia em mim, ele vai mudar, eu sou o porto seguro dele. Não, querida, você não é o porto seguro dele, você não é nada pra ele, você só está sendo usada por ele, sabe? Porque você foi o ser mais fácil, que ele encontrou pra manipular. Então ele age como cordeiro, mas ele, na verdade, não é este cordeiro, sabe? Ele está dando em cima das suas amigas, ele está ligando para as suas amigas, sabe? Ele está colocando a sua vida em risco, mas ele te conta pra deixar o terreno dele preparado. Pra quando você ouvir de outras pessoas, você se sentir confortável em saber que ele confia em você, mas você não é especial, você não é melhor, você não é incrível, porque a mãe dele não foi incrível, porque o pai dele não foi incrível, porque ninguém pra ele foi incrível, você também não será. Não acredite nisso. Outra coisa, é quando todo mundo avisa, né? Não vai dar certo, que foi o meu caso. Família avisou, amigos avisou, olha, e aí você acredita que você se trata? Não! Vai comigo, vai ser diferente. Não vai ser diferente. Você está sendo iludida. Não vai ser diferente, você não é melhor, você é só mais uma. Entendeu? E aí, como amigos, né? O que fazer? O que que faz? O que que a gente faz na situação? Sabe o que a gente faz, meus queridos? Continua contando e depois não faz mais nada. Só conta. Vai latando, mas não faz mais nada. Sabe por quê? Porque não vai dar em nada. Essa pessoa tem que aprender por ela mesma sair dessa situação. Uma hora, a ficha cai. E é nessa hora que surge o nosso papel de amigo. É nessa hora quando dá bosta, quando dá merda, quando a coisa, sabe, desandou total, porque essa pessoa vai estar em frangalhos, essa pessoa vai estar terrivelmente arrasada, a estrutura dela vai ser outra. Em depressão, ela pode estar com um filho nas costas, ela pode estar com um pai, mãe, sei lá, que não entende o que ela está passando. Então, o que resta, muitas vezes, eu falei pai e mãe não entende, porque eu lembrei disso. Olha, gente, ainda tem uma coisa muito ruim dos relacionamentos abusivos. São os relacionamentos abusivos no meio evangélico. Gente, os relacionamentos abusivos no meio evangélico é um caos. Graças a Deus, graças a Deus, eu, quando eu passei, quando eu estava no relacionamento abusivo, quem primeiro percebeu foi pessoas da igreja. eu emagreci, eu comecei a ficar abatida, eu comecei a ficar apática. Uma menina da igreja, ela começou a notar que eu comecei a ficar abatida, mudando mesmo, e daí, ela chegou em casa e falou, mãe, tem aquela menina que chegou nova na igreja e ela está mudando, ela está indiferente, ela está bem estranha, deve estar acontecendo alguma coisa com ela. a mãe dela começou a investigar e eu estava sendo humilhada desde casa, eu estava, naquela noite, a pessoa tinha falado absurdos para mim, sabe, tinha humilhado, me humilhado, me humilhado, me humilhado, assim, e aí, eu caminhei até a casa dela à noite e eu cheguei lá e eu não falei nada, eu entrei e eu chorei, eu só chorei. Aquele dia foi um dia muito ruim, porque eu, eu já tinha notado que eu estava naquele relacionamento, eu já, a ficha estava caindo, assim, para mim, porque eu não, eu não vivia mais, eu chorava e orava e acreditava que era espírito maligno que estava ali e eu tentava, eu orava, 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 é, e não, gente, existe uma coisa que é pessoa e existe uma coisa que é, sei lá o que, mas eu não acredito mais que o reino espiritual seja a causa de todo, todo mal, porque existe uma coisa que é livre-arbítrio, ele existe, as pessoas e o querer das pessoas e as maldades que as pessoas vem trazendo e as, as, os traumas e as histórias que elas têm e há pessoas que sabem lidar com aquilo e há pessoas e transferem aquilo, as rejeições e tudo, as pessoas transferem aquilo para o outro como forma de maldade mesmo e acabou, e aí ela tenta se curar ferindo o outro e daí eu cheguei naquele dia eu fui até a casa dela e eu toquei a campanha e aí eu entrei e ela ficou assustada de me ver lá e eu entrei e ela falou tá tudo bem e aí eu tentando falar mas eu não conseguia falar até que eu, eu, ela sentou com os filhos assim, conversando comigo e foi falando e a filha dela conversando comigo conversando comigo e eu quieta e ela conversando e daí ela falou assim eu sei quando ela falou eu sei eu só chorei eu não falei mais nada eu chorava eu chorava 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 eu terminei de chorar sem falar mais nada eu levantei e fui bom e eu não contei nada e aí ficou a família me apoiando eu fui embora e a partir dali eu comecei a perceber o mal que eu estava vivendo o dano que estava causando emocionalmente pra mim porque eu já tinha parado a faculdade porque eu não podia voltar à faculdade eu não podia trabalhar eu não podia fazer nada tudo que eu fazia era ruim tudo que eu fazia era pra chamar a atenção dos homens tudo que eu fazia era era um absurdo gente então assim quando eu percebi e eu comecei a reagir mas reagir sabe tentando mudar as coisas e não aceitando mais sabe assim foi reagindo 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 que eu não aceitava mais ser xingada que eu botava a boca no mundo mesmo que eu sabe eu reagir quando eu comecei a reagir eu também comecei a notar que não era aquilo que eu queria pra minha vida não ia viver muito tempo daquele jeito então eu tinha determinado que eu ia fazer isso só que eu estava com medo de contar pros meus pais porque eles falaram pra eu não fazer isso eu estava com medo de contar pros meus amigos porque eles falaram que eu não ia fazer isso eu estava com medo de contar pra minha família porque eles falaram que isso ia acontecer e eu estava com medo deles falarem assim não, mas agora que você casou a mulher sabe edifica sua casa agora você não pode voltar atrás ah, porque a palavra de Deus diz isso e aquilo quando eu então decidi que eu iria tomar uma atitude eu já tinha o apoio da igreja a minha pastora ela ela a igreja onde eu frequentava era a igreja onde as pastoras eram a liderança então quando eu cheguei pra minha pastora e disse ela falou assim não, filha você não vive no casamento e aí eu tomei coragem de contar pro meu tio eu tenho um tio em São Paulo e eu tive coragem de ligar e falar tio então tá acontecendo umas coisas e eu preciso te contar e eu comecei a contar pra ele e ele a minha família é toda evangélica pastores e tudo mais e eu resolvi contar pra ele e contei pra uma tia também que é pastora e eles imediatamente falaram assim filha a hora que você decidir a gente tá aqui pra te apoiar você não precisa continuar você não é obrigada a isso e aí ele foi me mostrar com base bíblica também que eu podia tomar qualquer atitude porque eu era livre pra isso e daí eu comecei a acordar daí eu fui entender que eu não precisava passar por aquilo quando eu resolvi sair disso eu tive apoio integral de todo mundo e isso foi meu processo de cura ainda tô no processo de cura mas foi parte do meu processo de cura eu tive amigos que me ligavam pra esperar dormir eu tenho um amigo na Bahia que foi importante pra mim eu nunca vou esquecer isso eu tenho um amigo que ele alguma família me acolheu durante um período de tempo uns meses até eu montar a minha casa eu montei o meu kitnet eu consegui um kitnet longa história e eu fui morar sozinha só que nesse de morar sozinha eu não conseguia dormir a noite eu vivia pra trabalhar e estudar e voltar pro meu kitnet e era no portão que eu morava então assim eu vivia nesse ciclo mas eu não dormia eu não comia eu não fazia nada eu vegetava nesse ciclo e daí ele quando ele percebia que eu estava online ele ligava pra mim e ele passava ele tinha que trabalhar no dia seguinte ele tinha que a vida dele e ele ficava a noite toda conversando comigo até eu me cansar e dormir e aí quando ele via que eu não estava conseguindo desligar quando ele percebia que eu não estava conseguindo relaxar ele cantava uma música pra mim que era anjo ele cantava essa música anjo e eu ia relaxando 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 quando ele percebia que eu não respondia mais toda vez ligava o telefone e eu dormia isso é cuidado de amigo porque ele também tinha me avisado ele também tinha me avisado todos os meus amigos tinham dito isso mas eu não ouvi porque eu pensei comigo vai ser diferente e não é a gente não é diferente mas na hora que acontece quando dá merda quando dá bosta o que a gente espera são amigos que te amparem que me amparasse e eu tive amigo tive família meus pais minha mãe meu irmão todo mundo me amparou tive a sorte de estar em uma igreja que fosse liderada por mulheres porque essas mulheres a pastora Marta a pastora Ivone e outras mulheres elas me apoiaram me acolheram cuidaram de mim entendeu a Vivi que é uma amiga que é ela que me acolheu ela me acolheu de uma forma de fazer a minha marmita de me ligar para saber se eu comer de cuidar de mim até hoje inclusive porque eu estava sozinha em Curitiba então quando isso acontece a gente só espera que as outras mulheres te amparem que a família te amparem entendeu não espera que como eu estou vendo coisas acontecendo não nessa igreja como por exemplo esse é um exemplo de igrejas que deveria existir não um exemplo que eu vou citar agora como a mãe que diz que filha aguenta mais um pouquinho olha aí o seu pai eu e seu pai estamos casados há tantos anos mas olha quanta coisa que eu aguentei meu amor você aguentou porque você quis e porque você não teve instrução porque se você tivesse tido instrução você não estava aguentando um bêbado mulherengo que hoje está doente das suas costas porque assim se você tivesse tido instrução mesmo você saberia a mulher que você era para educar todos os seus filhos sozinha quando você tem uma filha que a sua filha está em depressão que ela está sendo humilhada sendo ridicularizada pelo marido sendo expulsa de casa e você diz para ela aguenta porque é obra do inimigo aguenta porque Deus está no controle aguenta porque a mulher sabe edificar a casa você está destruindo a sua filha você está destruindo a sua amiga entendeu porque quando a palavra de Deus diz que é para as mulheres respeitarem seus maridos sendo submissas também diz que ele tem que dar sua vida por ela como Cristo amou a igreja e como é que você acha que é Cristo em relação a este homem você vê Cristo neste homem e você quer que ela seja a igreja para ele ah por favor cuida da sua filha cuida da sua neta cuida da sua amiga mas não deixe isso acontecer você está vendo sua filha se destruindo você está vendo sua neta se destruindo e você quer que ela suporte porque você suportou você suportou porque você não teve instrução ela pode ter faculdade ela pode trabalhar ela não precisa disso ela não precisa agora está destruindo o próprio corpo porque ela está com a saúde fragilizada e você acha que isso é obra de Deus a coisa mais certa de uma pessoa que está fora de um relacionamento abusivo fazer é cuidar de quem você ama porque a pessoa vai sair desse relacionamento um caco um amor se você vai precisar de você para apoiar porque dizer que poxa mas você deveria ter aguentado mais olha a mãe a mãe viveu 26 anos com seu pai hoje ele está ele não está transformado ele não foi transformado ele está cansado de te pegar a mulher na rua ele está cansado de te bater ele está cansado porque ele está com a saúde fragilizada ele não tem mais o vigor físico para poder ficar de boteco em boteco ele não tem mais o vigor físico para ficar de prostíbulo entendeu por isso minha senhora que ele está hoje transformado dentro da sua casa não que ele se transformou ele não tem mais vigor e você tonta e você pensando que ele está transformado está aí cuidando dele porque ele precisa de alguém para cuidar dele na velhice entendeu ele só está velho se ele estivesse agora a oportunidade de ter 20 anos a menos certeza que você não estaria em casa agora cuidando dele ele estaria com certeza em um baita de ombrega você entendeu então não deixa sua filha passar por isso não deixa sua amiga passar por isso porque ela não é obrigada nem você obrigada a isso mesmo agora depois de 70 80 anos você pode cair fora desse velho aí e vai embora entendeu beijo tchau tchau fique bem cuide dos seus cuide porque é só que a gente precisa fazer tchau tchau